Desde que o Rio de Janeiro foi anunciado como a sede das Olimpíadas de 2016, começou a corrida para construir ou reformar os locais de prova, que iam receber competições das 41 modalidades. Isso sem contar com as obras de infraestrutura e de transporte. Não é novidade para ninguém que todo esse investimento saiu muito caro. Então não seria justo se tudo isso só fosse usado naquelas três semanas dos Jogos, não é verdade? Mas será que hoje em dia as instalações olímpicas estão realmente sendo usadas? Como estão esses lugares atualmente? Será que eles estão realmente abandonados? Se você quiser saber, continua aqui no vídeo e vamos conhecer o Brasil. Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conhecendo o Brasil. Hoje a gente vai trazer para vocês mais um vídeo sobre as Olimpíadas no Brasil. Dessa vez mostrando o estado atual das instalações construídas para a sede A a Rio 2016. Primeiro vale lembrar que esses locais de prova foram distribuídos em quatro núcleos, quatro regiões diferentes da cidade. Barra, Deodoro, Maracanã e Copacabana. Essa divisão foi uma das heranças do projeto elaborado para outra candidatura olímpica, quando o Rio pretendia sede A as Olimpíadas de 2004. A gente já contou essa história completa no vídeo que está aparecendo aqui no card. E de todos esses locais de competições, alguns deles foram construídos do zero, outros foram reformados e outros adaptados. Isso sem contar com aquelas estruturas temporárias, que foram desmontadas logo depois do evento. Agora vamos apresentar para vocês a situação de cada uma das 29 instalações. Quando a gente fala em legado olímpico no Rio, logo vem à nossa mente o Parque Olímpico da Barra. É o local onde tem a maior concentração de arenas olímpicas na cidade, além de hotéis e centros de mídia. Depois dos Jogos Olímpicos, o parque foi aberto ao público como uma área de lazer e recebeu até alguns eventos, como o Rock in Rio. Já em relação aos centros esportivos, nem todos permanecem sendo usados. Algumas estruturas estão sendo administradas pelo Ministério dos Esportes, que tinha a intenção de criar ali um centro olímpico de treinamento. É o caso da Arena Carioca 1, que recebeu as competições de basquete nas Olimpíadas, e da Carioca 2, que abrigou o Judô e o Wrestling, que é a luta olímpica. Mas infelizmente esses locais continuam sem utilização até hoje. Já a situação do centro olímpico de tênis é um pouco melhor, porque com algumas adaptações ainda conseguiram receber partidas de vôlei de praia depois das Olimpíadas. E suas quadras anexas podiam ser reservadas gratuitamente por qualquer um que quisesse jogar uma partida de tênis. Mas hoje em dia o local também está abandonado. Porém já existe um projeto em andamento para concessão dessas estruturas para a iniciativa privada. Vamos ver se agora elas vão ter alguma utilidade. Já a Arena Carioca 3, que sediou as competições de taekwondo e esgrima, está sob a gestão da Prefeitura do Rio e continua aberta para a população. Lá são oferecidas aulas gratuitas de ginástica, de handebol, de badminton, artes marciais e algumas outras modalidades. Mas futuramente toda essa estrutura vai se transformar num ginásio experimental olímpico, que é um modelo de escola voltada para o esporte. E essas atividades que já estavam sendo realizadas na Carioca 3 vão ser transferidas para o velódromo, que sediou o ciclismo de pista e também está sem uso. No novo plano para o legado olímpico, a gestão dele vai passar do governo federal para a Prefeitura, que vai abrir esse espaço para a população em geral. Ainda no Parque Olímpico da Barra temos duas arenas que seriam temporárias, mas que continuam de pé até hoje. Eu estou falando da Arena do Futuro, Casa do Handebol nas Olimpíadas, e do Estádio Aquático Olímpico, que recebeu as provas de natação e as partidas da fase final do polo aquático. O projeto inicial previa que a estrutura dessas duas arenas fosse desmontada e que o material fosse usado para a construção de quatro escolas públicas na Zona Oeste do Rio. As piscinas olímpicas já foram retiradas, mas também continuam sem uso. Uma delas foi doada para o exército e a outra deveria ser instalada no próprio Parque Olímpico para compor aquele centro olímpico de treinamento. Mas isso não aconteceu. Pelo menos o prefeito do Rio anunciou recentemente que em breve vai publicar uma licitação para a desmontagem nessas arenas e para a construção das escolas também, obras que só vão ser concluídas em 2023. Vamos ver se agora isso realmente vai para frente, não é? E por fim, o Parque da Barra também conta com duas instalações que foram construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007, foram usadas na Rio 2016 e continuam sendo úteis até hoje. A primeira é a Arena Olímpica do Rio, que cedeu as competições olímpicas de ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Hoje ela é conhecida como Geonesse Arena e já recebeu competições de basquete, de vôlei, de judô, de lol e até do UFC. Ela também continua recebendo shows de diversos artistas e bandas nacionais e internacionais. A segunda instalação é o Parque Aquático Maria Lenk, que recebeu as competições de saltos ornamentais, nado sincronizado e algumas partidas do polo aquático. Hoje ele é administrado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e é muito utilizado para o treinamento de atletas não só dos esportes aquáticos, mas também de modalidades como o judô, o taekwondo e o atletismo. Ainda na Barra da Tijuca, mas fora do Parque Olímpico, se encontra mais uma estrutura construída para os Jogos de 2016. É o campo olímpico de golfe, que depois das Olimpíadas passou por um período de abandono, mas hoje é administrado pela Confederação Brasileira de Golfe e continua sendo usado para a prática da modalidade. E embora não seja uma estrutura esportiva, vale mencionar também a Vila Olímpica, que foi construída para abrigar as delegações durante os Jogos e depois foi transformada num condomínio habitacional de luxo, que ficou conhecido como Ilha Pura. Os seus apartamentos custam entre 650 mil e 2 milhões e meio de reais. E hoje em dia, apenas um terço foi vendido. Também por esse preço, realmente fica difícil vender 3.600 apartamentos. Está curioso para saber o destino de outras arenas olímpicas? Eu acredito que sim, né? Mas antes, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, para que outras pessoas também fiquem sabendo qual é o verdadeiro legado olímpico do Brasil. E se você gosta de conhecer cada canto do nosso país, então seu lugar é aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber todo o conteúdo que a gente lançar e não perder mais nada. Aproveita também para assistir os nossos vídeos anteriores. Já tem muita história legal por aqui, combinado? Agora vamos seguir para as instalações esportivas em Deodoro, na zona norte do Rio, que depois da Barra, é a região com o maior número de modalidades disputadas. Vamos começar pela Arena da Juventude, que foi construída para os Jogos e recebeu as competições de esgrima do Pentátil Moderno e algumas partidas do Basquete Feminino. Hoje o local é um centro de formação de atletas e recebe, ocasionalmente, campeonatos de várias modalidades, principalmente de lutas. O Centro Olímpico de Tiro, que abrigou as competições de tiro esportivo, hoje é administrado pelo Exército e é usado como centro de treinamento para os militares e ainda recebe eventos da modalidade. Inclusive, depois das Olimpíadas, ele foi batizado como Centro Militar de Tiro Esportivo, Tenente-Coronel Guilherme Paraense, em homenagem ao nosso primeiro campeão olímpico. A gente já contou a história dele nesse vídeo que está aparecendo aqui, então vale a pena ir lá dar uma olhada. Já os Centros Olímpicos de Hipismo e de Hockey também são administrados pelo Exército e, eventualmente, recebem competições da modalidade, mas continuam bem conservados. A situação é um pouco diferente com o Centro Aquático de Deodoro, que foi construído para os Jogos Panamericanos de 2007 e passou por profundas remodelações para receber as provas de natação do Pentáton Moderno durante a Rio 2016. Hoje em dia, ele não vem sendo muito utilizado e já podem ser vistos sinais de abandono, como alguns problemas estruturais e queda de parte das paredes da piscina. Outras instalações utilizadas na Rio 2016 hoje fazem parte do Parque Radical de Deodoro, que é considerado como a segunda maior área de lazer da cidade, atrás apenas do Parque do Flamengo. Entre as suas estruturas está o estádio de canoagem Slalom, que, eventualmente, continua sendo usado para treinamentos e competições da modalidade, mas seu lago passou a ser muito usado depois que foi aberto ao público como um piscinão, que é mais uma opção de lazer para a cidade. A pista de mountain bike também fica nesse parque e, apesar de não estar nas melhores condições, com o mato crescendo em alguns trechos, continua sendo usada pelos ciclistas. Já a pista de ciclismo BMX está completamente deteriorada, sem condições de uso, mas já existem planos para sua recuperação. Alguns locais que não foram construídos para atividades esportivas também passaram por adaptações para receber as competições. É o caso do Rio Centro, o segundo maior centro de convenções da América Latina, que abrigou em seus pavilhões as disputas de badminton, de tênis de mesa, de boxe e de halterofilismo. Também é o caso do Sambódromo, que passou por algumas reformas para se adiar competições de tiro com arco e a chegada da maratona. E depois das Olimpíadas, as duas estruturas continuaram cumprindo os papéis para os quais foram projetadas. Também tivemos diversas estruturas e arquibancadas temporárias espalhadas por toda a cidade e que foram desmontadas logo depois dos jogos, como o estádio de Deodoro, que sediou as provas de hipismo, corrida e tiro do pentáculo moderno, além do rugby. A Arena Copacabana, que recebeu vôlei de praia, o estádio da Lagoa Rodrigo de Freitas, que recebeu os espectadores que foram assistir as competições de remo e canoagem velocidade, a Marina da Glória, que recebeu as competições de vela, o pontal, com o ciclismo de estrada e a marcha atlética, e o forte de Copacabana, que recebeu a maratona aquática, o triatlo e também o ciclismo de estrada. Por último, mas não menos importante, não podemos esquecer dos palcos consagrados do esporte brasileiro, que também marcaram presença nos Jogos Olímpicos, como o estádio olímpico Newton Santos, conhecido como Engenhão, que foi construído para o PAN de 2007 e abrigou competições de atletismo e algumas partidas de futebol na Rio 2016. E hoje continua sendo muito usado, principalmente nos Jogos do Botafogo. Também tem o lendário Maracanã, o estádio mais famoso do Brasil, que recebeu as cerimônias de abertura e de encerramento, além de quatro partidas de futebol. E hoje em dia, continua sendo usado para o futebol, principalmente nos Jogos em que o Flamengo ou Fluminense são os mandantes. E finalmente, o Maracanãzinho, que recebeu partidas olímpicas de vôlei e ainda é bastante usado para as competições de várias modalidades de quadra. Se vocês tiverem alguma novidade em relação às estruturas usadas nos Jogos Rio 2016, por favor, deixe um comentário aqui para que todo mundo fique atualizado e para a gente saber se o que estava planejado realmente está sendo cumprido. Combinado? Por mais que algumas das instalações mostradas aqui continuem funcionando, a maior parte delas ainda continua abandonada ou subutilizada, o que é uma pena. O Brasil tem muitos talentos que só precisam de uma oportunidade para desenvolver seu potencial e se tornarem esportistas de alto nível. E essas estruturas de padrão olímpico poderiam ajudar nesse sentido e quem sabe fazer com que o país conquistasse mais medalhas nas Olimpíadas que vêm aí pela frente. Só que nem tudo está perdido. Com os investimentos certos, acredito que ainda é possível ver esses locais cheios de atletas e espectadores, assim como aconteceu em 2016. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para que você possa acompanhar todas as histórias e curiosidades que trazemos aqui. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos que gostam de esportes e confere também as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Aproveita para dar uma olhada nesses outros vídeos que estão aparecendo aqui do lado e vamos continuar conhecendo o Brasil. Até o próximo vídeo.